Gente, em 2003, talvez Marquinhos lembre, 3.500 assinaturas pedia a construção de Marligap. Por quê? Por quem sabe? Eu sou professora do Estado em Ridas Ostras e vi muitos, não foram poucos, alunos humilhados dentro daqueles ônibus da 1.001, porque não tinha dinheiro para estudar em outro município. Muitos, não foram poucos. E, graças a Deus, graças a você também, Marligap da Ipé. Quando fomos trabalhar em Marligap, encontramos crianças pobres, 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 de Marré-de-Si. E essas crianças estudaram, e hoje eu tive a alegria de olhar no Facebook a foto de um médico veterinário que disse que tinha muita pena dessa escola acabar, porque ajudou os professores e a equipe ajudaram a ele. Quantas gincanas a gente fez e tirava a cesta básica para ajudar alunos da escola? Quantas? Então, a doutora Luciana, ela esteve lá na escola e conversou conosco. E ela foi, dando o trajeto de próximo lá da casa de um aluno até o CIEP e viu a distância. A 1.001, para quem mora no Florestinha, você conhece o Florestinha, Marquinhos. Quem mora no Florestinha, a 1.001, larga no Verão Vermelho. Quem estuda à noite na EJA, vai a pé. No Verão Vermelho, é o Florestinha. Gente, se hoje a gente tem uma violência de alto nível em Tamoios, onde a gente olha no Facebook, no WhatsApp, e vê fotos de ex-alunos mortos, porque está no tráfego, imagine sem Marquinhos. Porque, em 99, quando eu era professora do Jacinto, muitos pararam de estudar no meio do caminho, porque não tinha como ir para a escola estudar. E quando você, Marquinhos, botou Marli Cap lá, você pode acreditar, muitos se formaram, hoje são doutores, hoje eu estava sentada no banco da escola lá, entrou um rapaz me oferecendo uma escola de música no shopping, abriu uma escola de música no shopping, que eu lembrei o rostinho dele, formado em música na UFRJ. Três minutos. É isso que eu queria dizer. Obrigado.